o pessoal mudei aqui a câmera do telefone aqui devido que as as arara azul tá lá em cima e queria mostrar para vocês que nessa área minha aqui ela é protegida e como eu falei não inventa tirar a linha aqui não você não tem vontade de levar seu corpinho para as grades porque aqui tem câmera viu filmando viu pegou eu nem olha a câmera não já entregue lá para florestal lá pode ser eu não pode ser quem for tirando é preciso ela está bem assim ali e vamos encostar com o jeitinho aqui para ver né para ver se as permíduas que mais vocês vêm e a observa de lugar hostil é perigoso com o ovo buriti aqui ó e aí e ela dá para ver já quer ver mas lá tá fazendo farra aqui esse pé de buriti aqui ó uma vó para um lado a vó para o outro e essa é essa liberdade que ele quer aqui e a moradia delas e aí e eu vou ter um pouco mais para frente que nós pegar outro ângulo aqui eu tô caminhando em ovo faz silêncio aí pessoal silêncio gente meu Deus e aqui eu tenho que tá de olho em sul e mesmo elas lá em cima nós avô e a qualidade só quer atrapalhar até nós ver é um lugar perigoso desse aqui eu tenho que ficar de olho vai com bicho jogando aqui um e aí e aí e aí e aí e aí e na Pazê não tá em cima de mim na e o scope uma vez ela permitir a gente mostra ela olha e essa no outro no outro peito de lá em cima lá que não dá para ver não olha ó olha encostando aí ó ó tá vendo é banho aqui a choga todo ano aqui ó Olha lá Olha você vê o namoro lá Aqui é fiótico, mãe e tudo Tem uma bem em cima de nós aqui Só que aqui não dá pra vocês verem Não dá pra vocês verem não O cara tá bem em cima lá Deixa eu levar você um pouquinho Eu vou com jeitinho aqui, faz silêncio Eita, agora vocês fazem barulho demais Pelo amor de Deus, moço Nossa, é a situação dessa aqui Ele tá indo aqui, pisando Pisando em ovos Ela entrou dentro Ela está entendendo os buracos Não dá pra vocês verem, tá dentro do buraco Vamos ver se isso permite Eu vou mostrar pra vocês mais uma vez Olha lá Bem poeira, dá pra ver 100% não Calma aí Calma aí Não consegui ter uma visão aqui melhor Vamos pra frente Estão no meu ouvido Estão no meu ouvido Uma delas lá, tá vendo? Uma, duas Uma, duas, tá vendo lá Chegando mais Vamos tentar ir pra frente Vamos ver um pouco Vamos ver se ela se permite Ela tá se comunicando Eu tô pra dizer Tô pra dizer que ela não me viu Ó, delas Olha lá Uma no canto e outra no outro, tá vendo? E tem outra aqui pertinho delas aqui Não tô localizando elas Vocês viram aí? Olha aí, ó Um aqui E a outra aqui, ó Bora seguir Duas praticamente Tá debaixo de mim aqui, galera Olha lá Aqui, como tá alto Ela não percebe Que eu tô aqui debaixo Cadê elas? Dá até ruim de olhar pra elas Olha lá Olha lá, tá vendo? Olha, você vê Vamos pra ali sim, pra ver Ficou alto demais aqui Mas é esse mesmo, galera Mais, né? Só alegria Olha O peixe aqui é franco Num lugar desse aqui É uma barragem dessa Graças a Deus Olha, você vê, mano? Mais um pouco outro vídeo Cansei, cara Olha lá, você vê, mano? 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 Obrigado.